Camaradas, primeiramente eu gostaria também hoje de desejar a todos também um feliz dia das crianças. Por quê? Não é porque nós somos crianças, literalmente, e sim porque fomos crianças um dia, né? Como sempre. Mas é o seguinte, camaradas, hoje o nosso tema não é sobre isso. Na verdade também eu estava devendo uns vídeos para vocês, esses tempos todos, que eu estava meio ruim de saúde, alguns tempos atrás, por isso eu estava sem tempo de gravar, certo? E também porque eu estava meio sem tempo. Mas agora, camaradas, agora que eu estou com o tempo livre nesse feriadão aí, né? Mas então vamos lá, eu posso estar gravando para vocês, mas vamos lá. Primeiramente, camaradas, eu queria dizer que, infelizmente, os patéticos do integralismo ainda continuam entre nós. Pensávamos que o integralismo tinha morrido por terra quando o Vargas reprimiu duramente o movimento deles, assim como eles também nos reprimiram. Mas, infelizmente, camaradas, o integralismo ainda continua vivo, atrapalhando o nosso país. Ou seja, nós temos que combater esses fascistas, porque, se vocês não sabem, o integralismo é um movimento fascista no Brasil. Só que é meio maquiado porque eles já têm símbolos próprios, hinos próprios, fadas próprias, etc. Tudo deles são próprios, mas o ideal deles é baseado no fascismo. Assim como Bolsonaro também, né? Que, como todos nós já sabemos, é também um indício segundo Hitler, né? Um indício segundo Hitler que, tomara Deus e não chegue ao poder, né? Porque, se chegar, terá revolução também, porque o povo não irá aceitar esse bandido no poder. Porque nós não iremos aceitar. Nós somos o povo, nós somos a maioria desse país. Então, nós não iremos deixar um fascista tomar conta do nosso país. Mas, então, é isso, camaradas. Esse foi o nosso vídeo hoje, né? Só falando um pouquinho sobre o integralismo no nosso país, né? Que está acabando com a gente também, com sinceridade. Mas, então, é isso, camaradas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Se puder, vai sair mais um vídeo hoje. Se der, porque eu também estou tentando gravar, mas eu não estou conseguindo. Porque está dando problema aqui. Só que esse vídeo que eu estou indo gravar é mais a gameplay. Uma gameplay de Heavy Bud Simulator, que eu quero deixar umas skins para vocês hoje. Mas, então, é isso, camaradas. Salve Leme. Morte e capitalismo.